Olá a vocês internautas que acessam a BocNewsTV para mais dicas de filmes. Como você já deve ter notado, o cinema de hoje está em clima de casamento. Portanto, você confere agora algumas dicas de filmes que falam sobre esse tema. Começamos com o clássico O Casamento do Meu Melhor Amigo. Estrelado por Julia Roberts, o longa acompanha uma mulher que percebe tarde demais e sempre foi apaixonada pelo seu amigo. Outro filme envolvendo um casamento protagonizado por Julia Roberts é Noiva em Fuga. O longa narra a história de uma mulher que já tentou se casar três vezes, mas na hora H algo sempre acontece e ela acaba fugindo do altar. Para quem gosta de musicais, a dica é o longa Mamma Mia. Dirigido por Lars Von Trier, Melancolia retrata o cotidiano de duas irmãs, uma durante e uma após o casamento. E como de costume, fechamos o vídeo dando destaque para a estreia da semana. O longa de ação, Chappie. Eu quero amar. Você tem que lutar. E é isso pessoal, o cinema fica por aqui. Para conferir a programação completa dos cinemas da região, basta clicar no link. Acesse bocnews.com.br etc. para ficar por dentro de todos os destaques culturais. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e bom filme. Eu sou a consciência. Eu sou a vida. Eu sou a Chappie.